Este dia terminou Dá-nos, Senhor, teu perdão Nosso Deus e nosso irmão Nosso Deus e nosso irmão Por tudo que em nós falhou Se erramos nos caminhos Conduz-nos, Senhor, pela mão Nosso Deus e nosso irmão Nosso Deus e nosso irmão Sem ti, vemos-nos sozinhos O bem feito te oferecemos Graças pela comunhão Nosso Deus e nosso irmão Nosso Deus e nosso irmão Que hoje vivemos Nossa promessa escutista Guarda-nos no coração Nosso Deus e nosso irmão Nosso Deus e nosso irmão Amém Nosso Deus e nosso irmão 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 Nosso irmão Nosso irmão Nosso irmão Nosso irmão Nosso irmão Nosso irmão